Olá galera, quando eu falei que o Vitória o ano que vem vai ter um patrocínio de um bilhão, ninguém acreditou, mas a verdade está no meu coração. Quatro fontes me confirmou, eu apenas só falo a verdade, apenas a verdade, e descobri que pode ser o dono do Liverpool que pode patrocinar o Vitória, então pode ser o dono do Liverpool, pode ser um bilhão, pode ser menos, mas é um patrocínio gigantesco. Eu já vi que o Flamengo tem patrocínio de 400 milhões, então Vitória pode ter um patrocínio de um bilhão, só que não é um bilhão de uma vez, é 200 milhões a cada ano, então não é um bilhão de uma vez só não, é aos poucos. Então galera, espero que tenham gostado, deixa o like, tamo junto, fui, fica na paz, tchau, tchau, até o próximo vídeo.